É algo que não há explicação, é algo inacreditável você ver o quão rápida a evolução do paciente, é magnífica. Nós notamos que além de melhorar a perfusão, porque às vezes a mão, por estar gelada, dava falsa desaturação. Então aquecendo a mão melhorava essa parte e também por conta da humanização, onde o paciente se sente acolhido como se alguém tivesse de mãos dadas com eles. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto